e aqui ó tá aqui ó era isso que eu queria ver presente presente tá aqui ó então a Sharks ela veio com 0 pontos do RMR 2020 que foi o Major que o MIBR tinha 100 aí no primeiro RMR que foi a Elite League Season 1 como é que ficou essa Elite League Season 1 MIBR que não perdia campeonato no Brasil com Boltália né junto com o Felpera mas tá aqui conseguiram no primeiro RMR inclusive ganharam R$41.000 na CBCS Season 1 Paquetá chegando em terceiro beleza aí ó deduções de pontos a Bravos acabou ficando em terceira e mudou jogador aí teve o Elite League Season 2 que a gente teve aqui ó Elite League Season 2 a Bravos ganhou Sharks ficou em segundo MIBR em terceiro e a Paquetá em quarto correto correto teve mais deduções da Bravos e aí teve o IEM Fall 2021 onde era aquele que eu tava mostrando que a que a Bravos ganhou Sharks MBR o que que o que que eu tô dizendo com isso cara a Sharks que é o time que beliscou a vaga do SA foi sem ganhar um dos três campeonatos que tiveram o time certo o time certo eu vou falar um negócio polêmico aqui agora no momento você quer bomba eu vou te dar bomba o time certo o Tigrão vai para o Major pela vaga do SA falei você sabe do que eu tô falando velho cara cara é ou não é o Michel ele joga com profissionais o tempo todo porra aquele dia lá que eu fiquei meio meio pá com o Boltalha o Boltalha ele tá no last dance não sei vamos falar sobre isso logo mais o Boltalha tá no hype o Boltalha tá no grind o Boltalha está treinando o Boltalha escolhe o lobby duro o Michel tá com 30 a fregues e o Boltalha tem um frega mais que eu 9 e eu com 8 e se o Michel o problema é o Boltz o problema não é o Boltz o problema é o Michel que joga demais então essa vaguinha da América do Sul ela existe ela existe essa vaga da América do Sul ela existe e o Tigrão gosta muito do KNG a bomba que eu trago é será que o Tigrão passei o ano novo com ele será que o Tigrão está no plano de cara 3 AWP que põe a 10 que põe a 10 o CS ele é um monte de arma não é melhor você ter jogadores que sabe jogar com um monte de arma do que jogadores que não sabem eu te pergunto na guerra você quer especialistas em tudo que é arma ou você quer cara que porra eu não jogo de AW o Michel é o plano não é então ó Lucas Henrique KNG Tigrão e mais um existe existe um mundo se esse time forma e traz um jovem você acredita que eles vão pro médio pela vaga do SA do SA não eu não eu não eu não tô aposentado TRK talvez Michel jantou com KNG ontem e vocês me chamam de louco cara você torce por esse time não torce eu torço por esse time aqui no SA velho olha você torce velho mano ó com três treinos por semana no SA jogando os camp fazendo live eles ainda são favoritos a conseguirem brigar pela vaga cara 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 você tem que ser maluco de achar que não velho maluco de achar que não né então o bit também jantou será será que o bit ficou pá com a saída do trai eu não sei né mas eu acredito aí que possa ter algo aí envolvido né olha olha o que mais é então a gente matou os paradeiros de Henrique Lucas KNG Tigrão e mais um né e aí chegou a hora né tem a temos a casé